Fala, galera. Seguimos com o estudo do livro Minhas 60 Melhores Partidas, do Bob Fischer. Estamos na partida 16. Confesso que essa partida aqui me deu até um pouco de preguiça de começar a gravar, porque é uma partida longa, é uma das mais absurdas que a gente vai ver no livro. Mas vale a pena, vale a pena porque é uma partida muito legal. Fischer-Petrosian, torneio de candidatos de 1959. É o mesmo torneio que a gente estava vendo as várias partidas anteriores, se eu não me engano as últimas 5 partidas que a gente viu, desde Fischer e Benko, partida 11, são desse mesmo torneio, candidatos de 1959. Naquela época o candidato era disputado num formato bem diferente, era um torneio, não lembro com quantos jogadores, e se eu não me engano era em 4 turnos, não era nem 2, igual hoje em dia é 4, eles se enfrentavam 4 vezes. Então era longuíssimo, né, e o torneio tinha muitas partidas super lutadas. Essa é uma delas. Então Fischer-Brancas contra o Petrosian, as duas partidas anteriores também tinham sido contra jogadores soviéticos, né, Smith, Love, Keres. Então vamos ver como que foi aqui Fischer e Petrosian. No fim vocês vão entender porque essa é uma das partidas mais absurdas do livro. Então foi uma Karol Kahn, né, eu vou até fazer o prólogo aqui do Larry Evans, que ele comenta que o Fischer tinha um placar levemente favorável nas 7 partidas em que havia enfrentado a defesa Karol Kahn, na defesa Karol Kahn. Acho que era nesse torneio talvez no caso. O que levou o Botvinik a escrever, Tem até uma frase famosa do Fischer que ele fala, né, eu não acredito em psicologia, eu acredito em boas jogadas. E é meio que isso que o Botvinik tá falando, né. O Fischer confiava na preparação dele, nos lances bons, e é isso mesmo. Se o cara quiser preparar, pode preparar. Se jogar três vezes, eu jogo a mesma abertura três vezes, você que se vire, né. Esse era o nível de confiança do Fischer. Então aí fala isso, e aí o Evans fala, Essa variante não apenas é crítica e complexa, mas também perigosa. Após um pequeno deslize das brancas, a iniciativa passa para as mãos das pretas. Porém, Petrosian superestima sua posição e sua vantagem vai lentamente se dissipando. Em apuro de tempo, o jogador soviético comite um empate forçado e Fischer recupera o controle da luta. A partir desse momento, reticências. Não vou contar o que acontece a partir desse momento, porque senão vou estragar, talvez, a parte mais divertida dessa partida. Então, vamos lá. E4. C6. Deixa eu pôr o som aqui, talvez. Estava sem som, eu acho. Cavalo C3. Fischer não entra na discussão principal da Karokan, né, que é o D4 e D5 aqui. Então, ele joga cavalo C3, D5 e cavalo F3. Mas ele gostava bastante dessa ordem. É uma ordem que hoje em dia também tem vários jogadores que gostam dessa ordem dos dois cavalos contra Karokan. Mas eu imagino que na época do Fischer não devia ser tão popular. Mas ele era justamente esse cara que faz novas descobertas na abertura, né, que lança tendências novas, que joga linhas um pouco menos conhecidas. Ele comenta que o propósito dessa linha é dificultar bispo F5 das pretas. E aí o Petrosian jogou com bispo G4. Mas o Fischer dá algumas análises aqui. Por exemplo, se joga D por E4, cavalo E4 e bispo F5. Essa é uma variante super jogada quando as brancas estão com D4 em vez de cavalo F3. Né, quando joga D4 no 2. Mas aqui o Fischer dá um interroga. Cavalo G3. E aí bispo G6. Ele comenta que bispo G4 é H3. As brancas provavelmente pegam o par de bispos, né. Mais cavalo G3, bispo G6. Aí ele joga da mesma forma que a variante principal quando o peão está em D4, mas sem ter feito D4. H4, H6. Agora cavalo E5, ameaça debilitar a estrutura, né. E quando o dama bispo H7, vem dama H5 já. O único lance é G6. Aqui as brancas têm um intermediário bonito, bispo C4. Não vai tomar a dama que está levando mate. Tem que jogar E6. E aí dama E2. E ele fala que aqui as brancas já ameaçam cavalo por F7. E a posição das pretas já é ruim. Principalmente por causa daquele bispo ali terrível, né, em H7. Que ficou muito, muito errado. E outra variante que ele também comenta é cavalo F6. Daí E5, cavalo E4, cavalo E2. Ele dá um exclama. Esse lance ameaça D3. Que é pra não trocar os cavalos e expulsar o cavalo preto de E4. Dama B6. Ameaça mate. Aí D4, C5. D por C5, dama por C5. Cavalo E, D4. Se eu não me engano, hoje em dia, o mais jogado aqui é cavalo G3. Tenho quase certeza que cavalo G3 é o mais jogado. Mas o Fischer tinha uma partida com D por C5. Que ele marca aqui. Dama C5, cavalo E, D4. Cavalo C6, bispo B5. As pretas jogaram A6, mas aí seguiu bispo C6, BC6 e Roque. Dama B6 e E6. Um sacrifício temático pra atrapalhar o desenvolvimento das pretas. F por E6 e bispo F4. Afinal, ele tem um bom controle da casa E5. O bispo tá batendo no peão. E agora é mais difícil desenvolver o bispo de casas pretas, né? Porque G6 também debilita mais a ala do rei. Isso foi a partida Fischer-Olafson. Então, nesse mesmo torneio de candidatos, em 1959, o Fischer fala que essa continuação é boa pras brancas. E ele acabou ganhando. Ganhou em 26 lances. Menos de 30 lances. Então, com certeza, é uma posição boa mesmo pras brancas. Mas... O Petrozinho jogou bispo G4. Que é uma das principais, né? Hoje em dia também é muito popular D por E4, cavalo por E4 e cavalo F6. É bem jogado isso aqui. Muito jogado. Mas bispo G4 talvez até continue sendo a principal. Então, aqui é H3. Bispo toma F3. O Fischer comenta que na primeira partida desse mesmo torneio, do torneio de candidatos dele contra o Smislav, o Smislav jogou bispo H5. Então, vocês percebam que... Inclusive, o Fischer já tinha jogado essa linha contra o Petrosian antes. Nesse torneio de candidatos, muita gente jogou Karukan contra o Fischer porque ele estava jogando só essa ordem. E ele repete a mesma ordem contra todo mundo. Então, o Smislav jogou bispo H5. Aí foi ED, CD5 e bispo B5. Cavalo C6. Jogou G4. Bispo G6, cavalo E5. Torre C8, D4. E6. E aqui ele jogou H4 contra o Smislav, mas ele comenta que o certo é dama E2. Porque quando ele fez H4, as pretas responderam F6. E por isso que ele comenta que dama E2 é mais preciso. Pra evitar esse F6 aqui. Porque fica caindo o peão de E6. Mas com o Smislav ele jogou H4, F6. Cavalo toma HG6, dama D3. Mas as pretas tem ref7 mesmo. H5, G por H5, GH5. Cavalo de G7. Fischer fala que essa posição tá igual e a partida acabou empatando mesmo. Fischer e Smislav. Nem sei como que tá a teoria disso aqui hoje em dia, tá? Porque eu não conheço muito essa posição, essa linha dos dois cavalos. Então nem sei como que tá a avaliação teórica. Mas, voltemos. Eu acho que eu vou tirar o som. Que tá meio que me incomodando, pra falar a verdade. Mas o Petrozena jogou o Bispo F3, então. Dama toma. Cavalo F6. Eu acho que hoje em dia a E6, assim, é mais... É mais popular, talvez. Tá vendo? Pra vocês verem como eu não manjo nada dessa posição. Mas ele comenta que E6 joga D4 mesmo. Ah, não. Acho que cavalo F6 é principal. E aí D por E4. Cavalo por E4. Dama por D4. Bispo D3. Dá bastante compensação. Ele fala que dá um bom ataque pras brancas pelo peão. E eu lembro de ver algumas partidas nessa linha que realmente as brancas ficam com um par de bispos. E muita iniciativa pelo peão. E ele fala também que se D por E4, cavalo por E4, cavalo D7, preparando o cavalo F6. Cavalo G5 é interessante. Mas ele fala que D4 é melhor, até. O simples D4 já é melhor. Mas em uma partida ele jogou o cavalo G5. Aí foi cavalo F6 e dama B3. Que ataca os dois peões. F7 e B7. Porém, joga E7, E6. E quando dama por B7, as pretas tem cavalo D5. Que já tá ameaçando prender a dama já. E tem uns cavalo B4. Ele tá tocando em G5 aqui também. Ele fala que isso já deixa as pretas melhores. Mas as brancas ganharam ainda a partida Fischer-Cardoso no interzonal do ano anterior. 58. Então aqui jogou cavalo F6. Aqui o Fischer faz D3. Mas ele vai sempre analisando outras opções. Ele comenta que D4 é inferior. Mas não sei se é tão inferior. Tá, talvez inferior a D3. Mas não fica pior. Porque aí D por E4. Ele ainda fala que cavalo por E4 é interessante. Mas também dá pra jogar dama E3. Que é mais sólido. Cavalo BD7. Cavalo E4. Cavalo E4, dama E4. Cavalo F6, dama D3. E aí dama D5 aqui foi jogado pelo Fischer e Keres. Pelo Keres. Fischer e Keres dois anos depois. Bled 1961. Ele fala que isso aqui é equilibrado. A partida acabou empatando. E se... Jogar o mesmo... Se tentar a mesma ideia de sacrifício. Cavalo por E4. Dama por E4. E bispo D3. É diferente. Porque agora tem uma peça mais desenvolvida das pretas. Então joga cavalo BD7. Que segundo o Fischer já dá uma vantagem boa pras pretas. Porque ele tá ameaçando cavalo E5 aqui. E tá com peão a mais, né? Ele também comenta E5. Cavalo FD7. E ele fala que E6 é ruim. É, interroga. Apesar que esse E6 parece sempre uma ideia interessante nessas posições. Mas aqui não dá certo. Em vez disso ele fala que é jogável dama G3. E6 e bispo D2. Partida Spassky e Reshko. Em 1959. Mas nessa posição o E6 ele não funciona legal. Porque depois de F por E6 e D4. Se desse tempo das pretas jogarem bispo F4. Bispo D3. Rock. Estabilizar bem a posição. Aí com certeza as brancas estariam melhores. Mas aqui é a vez das pretas. E as pretas já tem E5. Não só desfazendo do peão dobrado. Como ativando também, né? E abrindo a posição. Então ele fala que já é bom pras pretas. E finalmente ele comenta aqui. G3. Uma continuação possível é D por E4. Cavalo E4, cavalo E4. E quando dama E4, dama D5. Que força a troca de damas. Quando dama por D5, C, D5. Bispo G2, E6. Ele diz que esse final é equilibrado. Porque não dá tempo das brancas jogarem C4. Parece muito forte esse C4. Só que as pretas tem uma solução bem precisa aqui. Cavalo C6, C por D5 e cavalo B4. Com bastante contra-jogo. Porque ele ameaça o duplo e também vai tomar depois em D5, né? Então as pretas já estão ok. É interessante porque o Fischer faz sempre esse estudo geral das aberturas, né? Ele vai mostrando várias opções. Coloca algumas partidas que ele jogou. Então, por exemplo, pra quem quer conhecer um pouquinho melhor essa opção aqui contra a Karukan, é interessante. Mas ele jogou D3 mesmo. E aí foi E6. Agora G3. Ele fala que recentemente, na época, né? Recentemente, Bispo D2 tem sido testado com a ideia de Rock Grande. E que A3 foi um lance que ele tentou contra o Larsen em Zürich, 1959, pra evitar o Bispo B4 aqui das pretas, né? Que é um lance que a gente vai ver o Petrosian fazendo. Mas aí a partida seguiu. Bispo C5, Bispo E2, Rock e Rock. Cavalo BD7. E ele fala que as pretas têm uma posição... Um jogo satisfatório. Mas mesmo assim, a ideia dessas posições pras brancas é manter um jogo pouco forçado, né? Bem estratégico e explorar o par de bispos em algum momento. Tentar ganhar espaço com os peões. Geralmente quem joga essa variante dos dois cavalos contra a Karukan não quer ficar muito nas discussões teóricas pesadas, assim, de linhas como a variante do avanço ou cavalo C3. Que é um jogo mais livre, né? De menos teoria e de mais estratégia, mais problemas práticos, essas coisas. Então jogou G3. Petrosian mandou o Bispo B4. Esse lance já ameaça D4, né? Então jogou Bispo D2. Ele fala que Bispo G2 é um erro. Porque aí vem D4. E se A3 as pretas têm Dama A5. Ganhando. Ganhando material. Então Bispo D2. Aqui jogou D4. O Petrosian já. Acho que isso aqui é bem teórico. Já era na época e hoje em dia ainda é uma das linhas principais. Ele comenta que Dama B6 é inferior. Parece bom, né? Porque ele tem um... A ameaça é jogar D4 e depois que tomar em D2 cair B2 aqui. Mas ele fala que as brancas têm rock grande. E quando D4, cavalo E2, já gosta das brancas aqui. O Fischer já fala que o branco tem vantagem. Mas jogou direto o Petrosian D4. Agora, pra não perder o rock, o cavalo tem que voltar pra B1, né? E aí ele já trocou em D2. Mas ele comenta que Dama B6 foram jogados pelo Keres e pelo Benko nesse torneio. Contra ele, né? Contra o Fischer. Porque a gente já viu que ele... Já tá vendo que ele jogou várias vezes essa variante contra Karol Khan, né? Então ele teve várias partidas aí onde testaram a abertura dele. Dama B6 foi jogado pelo Keres e pelo Benko. Com a ideia de forçar um enfraquecimento na ala da Dama. Porque ele tá ameaçando tomar em D2 e tomar em B2. Então ele tem que fazer B3. Só que se por um lado isso enfraquece algumas casas na ala da Dama. Por outro, a Dama também não tá muito legal em B6. Então as pretas vão ter que gastar um tempo depois, né? Por causa disso. Aí na visão do Fischer fica meio que elas por elas, né? Acaba compensando. Então foi cavalo BD2. Bispo G2. As pretas jogaram A5. Um lance bem natural com o peão em B3 pra tentar pressionar pela coluna A. Ops. E aí A3. Bispo toma D2. Acredito que foi o lance do Benko. Ele fala que esse recuo aqui, Bispo P7, não parece tão lógico. Mas o Keres me ganhou com ele. Então nesse mesmo torneio de candidatos, em alguma partida anterior, Fischer e Keres, as pretas ganharam com Bispo P7. Mas na opinião do Fischer não é muito lógico. Eu até consigo entender o ponto, porque as brancas ainda não estão totalmente organizadas. Então, digamos, ele evita trocar os bispos pra não ajudar a desenvolver o cavalo. E talvez o Keres tinha um plano de jogar A4 e esse B4, C5. Abrindo de novo a posição. E aí o Bispo pode servir pra atacar A3. Dá pra entender um pouco. Tem algum sentido voltar o Bispo pra E7. Não é tão sem sentido também. Mas Bispo toma D2 e é mais natural. Cavalo por D2. Dama C5, Dama D1. Aqui o Benko jogou H5. Com a ideia clara de jogar H4 e obrigar o Fischer a colocar os peões nas casas brancas. Mas o Fischer fez agora H4. Ele fala que é um lance bom e isso fixa uma vantagem pras brancas. Uma vantagem clara, segundo o Fischer. E o Fischer faz um comentário interessante, típico do humor dele. Ele fala que aqui H4 deu a iniciativa pras brancas. Imagino que é porque em algum momento ele pode aproveitar esse peão de H5 ou pra pressionar o peão ou pra tentar abrir linhas na ala do rei. Ou ele pode jogar F4 e E5. Se bem que tem que tomar cuidado pra ele e não levar um E5. Mas enfim, esse lance é bom pra fixar a ala do rei. E às vezes liberar a casa H3 pro Bispo também. Ele comenta com iniciativa. Aparentemente, o Petrosian não queria entrar nessa linha. Apesar de que seu compatriota Thal me acusou de julgar erroneamente por preferir as brancas nessa posição. Então, o Thal avaliou que essa posição era boa pras pretas, provavelmente. E disse que o Fischer avaliou mal de preferir as brancas. Mas, mesmo assim, o Petrosian não quis entrar nessa posição contra o Fischer. E o Fischer acabou ganhando do Benko. E é impressionante. Eu fiquei curioso pra ver agora essas partidas. Porque aqui tá no lance 15, H4. E a partida do Fischer com o Benko durou 24 jogadas. Então, ele meio que matou o cara, né? Ganhou rápido demais. Mas, vamos voltar pro caminho ali. Bispo toma D2. Cavalo por D2. Petrosian jogou E5. É bem lógica a forma que ele vai jogar essa posição, tá? Bispo G2, C5. Rock, cavalo C6. Por quê? Ele constrói um centro forte. Lembra bastante uma estrutura de Índia do Rei, né? Inclusive. Ele constrói um centro bem forte com os peões nas casas pretas. E o objetivo dele é manter essa estrutura o mais fixa possível. Pro bispo de casas brancas. Não virar uma peça muito forte, né? Pro bispo do Fischer não entrar em ação tão rápido. Então, aqui jogou D2 o Fischer. Bem natural também. Ele tira a dama liberando o avanço do peão de F. E ele comenta que esse é o momento crítico, né? Mas o incrível que a gente vai descobrir agora é que Fischer e Petrosian já tinham jogado essa posição no mesmo torneio. E aqui o Petrosian faz dama E7. E o Fischer comenta que esse lance foi feito pra evitar uma linha preparada, né? De modo a evitar alguma linha preparada, o Petrosian desvia de nossa partida anterior. Na nossa partida anterior, na segunda rodada, o Petrosian jogou G5 aqui. Uma jogada interessante, né? Parece estranho, mas o ponto desse lance, que parece meio bizarro, é dificultar o F4 e também H4. Que são lances que seriam úteis pra ativar o bispo das brancas. Pra tentar abrir a posição, tentar dar mais mobilidade pros peões brancos. Então, apesar de parecer comprometedor, ele tem um objetivo claro, assim, de limitar o bispo adversário. E, eventualmente, ele pode rocar grande. Porque não tá tão fácil das brancas abrirem a ala da dama, né? E na partida deles, na partida anterior da primeira rodada, seguiu assim. O Fischer jogou cavalo F3, que ele fala que é uma reação ruim. H6 e H4. Só que isso não é suficiente pra ativar o jogo das brancas, porque seguiu torre G8. E aí foi A3. Ele tenta abrir o jogo de outro lado agora, né? Na ala da dama, porque na ala do rei já não deu. Dama E7. HG5, HG5. Dama D2, toca ali em G5, ele faz cavalo D7. Não vai jogar G4, claro, porque aí cavalo H4 e o cavalo pula lá pra F5. Fica muito firme, muito forte. Então, cavalo D7. E aí o Fischer joga C3, ainda pensando em abrir o jogo na ala da dama, que é onde dá, já que na ala do rei não deu certo. Mas seguiu o rock grande, C por D4. E aqui a captura correta é E por D4. Liberando a casa E5 pro cavalo. É uma casa muito boa, onde o cavalo fica super bem colocado. E o bispo não tem o que fazer, né? O bispo não consegue atacar o cavalo e ele ainda fica pressionando D3. E essa partida terminou em vitória das pretas. Então, o Petrosian conseguiu dar um bom aperto posicional no Fischer aqui, né? Já pegou uma vantagem e eventualmente venceu. O Fischer disse que o Simagin recomendou F4 aqui. Que é... O Simagin era um outro grande mestre soviético, né? Que geralmente fazia essas análises, esses boletinhos de torneios. G por F4. G por F4, dama E7. E... Cavalo C4. Cavalo D7. Dama G4. E ele encerrava essa análise falando que as brancas tinham vantagem. Mas o Fischer disse que ele não concorda com essa avaliação. Porque depois de... Porque aqui as pretas podem jogar Roque. E quando F por E5, rei B8. Ele sai da cravada primeiro e depois vai tomar em E5. E aí o Fischer comenta. Aqui ele vai instalar um cavalo em E5 que não tem como ser expulso dali. Porque é até um pouco parecido com o tema da partida com o Petrosian. O cavalo vai ficar muito firme em E5. E ainda controla o bispo, né? Ele domina o bispo. A gente costuma dizer que aí o cavalo tá dominando o bispo. E ele fala que isso parece bom pras pretas. Leve pretas. Mas não era nenhum desses lances que o Fischer pretendia jogar. Nem cavalo F3 e nem F4. Aqui ele pretendia jogar C3. Que segundo ele é a melhor continuação. Criando uma tensão ali no centro já. Então ele dá umas variantes muito interessantes agora. Mostrando que ele tinha realmente melhorado o jogo das brancas pra essa partida. Dama E7. Cavalo F3. H6. E agora ele já aproveita pra imediatamente abrir a posição. C por D4. Todas as capturas agora pras pretas levam a uma vantagem. Por exemplo, se cavalo por D4. Cavalo por D4. C por D4. Torre de A C1. Já impede as pretas de rocarem grande, né? Já não consegue rocar grande. Ou... Se joga C por D4. Aí H4. Porque tem um detalhe importante. Quando ele joga H4, torre G8, HG5 e HG5. As pretas já perdem a chance de rocar pequeno. Nem se quiser mais no roca pequeno, né? Então só resta rocar grande. Só que ele tem outro plano muito forte pras brancas aqui. Que é torre F1 antecipando o roque. Porque quando o roque, B4. Rei B8, B5. Cavalo A5. Dama D2. E as brancas já ganham um peão aqui. Tá caindo A5 ou G5. Então resta, como melhor alternativa, tomar com o peão de E. Mas aqui as brancas também tem uma ideia muito forte. Então, primeiro momento aí da partida pra vocês pensarem. Como vocês jogariam de brancas. Aposto que vocês já estavam sentindo falta, né? Do exercício. O que faz de brancas aqui? Bom, o que o Fischer percebeu analisando a primeira partida dele com o Petrosian? Que foi aquela que ele jogou errado, né? Ele percebeu que quando ele tentou criar uma iniciativa. Quando ele tentou abrir a posição, era tarde. O adversário já tinha rocado. Já tinha conseguido uma posição sólida. Então ele percebeu que ele teria que acelerar esse jogo, né? Essa abertura da posição. Por isso que ele já fala aqui que ele ia jogar C3. Cavalo F3 e tomar. E aí quando o E por D4, que parece ser a melhor, as brancas têm E5. Porque o problema que ele teve na partida foi justamente um cavalo em E5 bloqueando, né? Se as pretas tivessem tempo de jogar assim. Cavalo D7 e cavalo E5. Ficaria uma posição muito firme. Então ele percebeu que ele tinha que jogar E5 o mais rápido possível. Pra não levar esse bloqueio e pra ativar o Bispo. Então por exemplo, o Roque. Roque grande, né? Porque o peão tá cravado. Mas aí torre de F1. E ele fala que isso já dá um ataque muito forte. Pras brancas. Assim, já dá uma iniciativa forte. Porque o Bispo não vai ficar bloqueado. Igual na primeira partida. Então ele vai poder combinar aquelas ideias de A3 e B4. Assim, abrindo as colunas C e B. Com o Bispo participando do ataque também. Então, como sempre, um trabalho analítico fino do Fischer, né? Ele sempre mostra bem as ideias. E suporta, apoia a avaliação dele com cálculo. Com análises muito precisas. Mas o Petrosian jogou o Dama e7. Pra desviar, né? Ele fala que... Ah, e ele também analisa que Roque era uma alternativa. Mas aí dá pra jogar F4. Re H8 e F5. Ele tá tentando lançar um ataque à Lá Índia do Rei aqui, né? De cores invertidas. As pretas podem jogar cavalo G8. Pra tentar reforçar o centro. G4 e F6. E aí ele fala... As brancas têm que roer um osso duro nessa posição. Mas sua iniciativa é duradoura. A jogada da partida revela a intenção de Petrosian. O Dama e7. De rocar grande sem permitir o F4. Bom, essa posição é o que ele fala. Ainda tá difícil porque é muito sólido também o jogo das pretas. Mas as brancas podem pressionar à vontade. Cavalo F3, G5, H4. Pode jogar re F2 e passar uma torre pra H1. Vai ser uma pressão muito forte aí por muito tempo das brancas. Mas por isso que na partida foi Dama e7. E aí quando F4, roca grande. Mas no caso a gente vê que o Petrosian também percebeu que o... Talvez, né? Ele deve ter analisado a partida e percebeu que o G5 da primeira partida que eles se enfrentaram não foi mais preciso. Então ele decide jogar Dama e7. E quando F4 faz Roque mesmo, Roca grande e deixa a tensão em E5. Aí eu tenho outra posição pra vocês pensarem. Porque a pergunta aqui é a seguinte. Qual é o plano das brancas? Essa é uma posição bem interessante pra pensar dessa forma. Qual seria o plano das brancas aqui? Bom, de modo geral, as pretas querem manter um bloqueio em E5. Então CF por E5, cavalo por E5. Porque isso deixa o cavalo muito bem centralizado. E mantém o bispo sob controle. O bispo de G2. Então não é tão fácil pro Fischer forçar o preto a jogar e ir por F4, por exemplo. Não é o tipo de concessão que vai vir de um jeito fácil. Ele precisa criar mais tensão em algum lugar do tabuleiro pra criar mais problemas pro adversário. E aí deixar o Petrosian com menos opções, né? E com mais tensão mesmo. Pra ele ter mais coisas pra se preocupar na posição. Então não tem um jeito fácil de aumentar a pressão em E5. Porque é cavalo F3. Eu acho, inclusive, que o cavalo F3 aqui tem um problema tático. E por F4. Eu ia falar cavalo D7 de primeira. Foi o primeiro lance que eu pensei. Só reforçando E5. Mas eu acho que é mais complicado. Eu acho que leva E por F4, G por F4 e cavalo D5. Olhando agora, assim, parece animal, né? Esse lance tem uma cravada aqui. Tá atacando F4 e o cavalo vai entrar lá em E3. E aí já... Esse bobear tá perdido já pro branco. Pelo menos estrategicamente. Mas em vez disso, o que ele faz? Ele percebe que ele tem que aumentar a tensão de algum jeito. Então ele joga A3. Ele esperou a definição do rei preto. Como o rei veio pra C8, agora ele vai abrir linhas na ala da dama. E esse plano faz muito sentido. Ele precisa... Mesmo que seja sacrificando um peão ou até dois peões, assim. Ele precisa abrir linhas em direção ao rei adversário. Então A3 foi um lance muito bom. Jogou cavalo E8, o Petrosian, preparando. Porque ele percebe também um detalhe, o Petrosian. Ele percebe que tá chegando B4. E isso vai deixar a estrutura mais instável. A estrutura das pretas. Então ele já quer jogar F6 pra reforçar a posição. Fischer comenta que também era jogável cavalo D7. B4, F6. E agora se cavalo C4, ele dá B5. Um lance interessante, mas... Ele fala que tem bastante contra-jogo. Mas é um lance difícil de imaginar o Petrosian fazendo. Esse B5 aí mexendo na ala da dama. Então foi cavalo E8. Uma observação importante é que a ideia que eu acabei de mostrar, E por F4, G por F4 e cavalo D5, não funciona quando o cavalo tá em D2, né? Porque tem dama G4, cheque. Saindo da cravada e depois toma a peça. Então jogou cavalo E8, que também foi interessante porque o Petrosian tem um outro caminho em mente pra esse cavalo. B4, só que aqui ele jogou C por B4. Abrindo totalmente as linhas, né? Abrindo o jogo. O Fischer comenta que F6 era mais seguro. Era mais sólido. Porque se B por C5, dama por C5. F por E5, cavalo por E5. As pretas ficam com uma posição bem sólida. O cavalo tá sempre firme aqui. Agora a dama também tá bem colocada em C5. E se B5, cavalo A5. Aí ele dá cavalo B3. Cavalo por B3, AB3. Rei B8. E A4, ele fala que aqui tem um jogo equilibrado. Tem um detalhe que é assim. O bispo não é tão forte nessa posição, mas ele ainda pode melhorar. Ou por F3, G4. Ou H4 e bispo H3. Mas por outro lado, esse cavalo também não tem, assim, uma casa fina pra ele. Se ele pudesse vir pra E5 ou pra C5, seriam postos muito bons. Mas só vai ter a casa E5 se o branco trocar aqui, né? Então não é tão... O cavalo também não é tão forte, assim, nessa posição, né? O cavalo... É... Já ouviu uma expressão uma vez num livro que era... É uma briga do bispo mau contra o cavalo pior ainda, né? Tipo, as duas peças não tão lá, essas coisas. Mas ele fala que isso era possível. Porém, o Petrozena jogou C por B4 sem medo. E aqui o Fischer comete um erro. Cavalo C4. Ele dá um interroga pra esse lance. É... Ele comenta... Bom, primeiro eu acho que é bom, assim, a gente... A gente entender por que o lance dele é ruim. Ele dá um interroga e fala que agora... É que esse lance é um erro porque permite que as pretas consolidem a posição. Então a pergunta é... Como as pretas consolidam essa posição? Não. Não. Como a gente... O próprio nome já diz, né? Consolidar a posição é... Achar uma jogada sólida. É ficar com uma posição bem sólida. E o Petrozena era muito bom nisso. Então o problema do cavalo C4 é que dá a chance que ele precisa pra jogar F6. Mantendo a cadeia de peões super firme. E o ponto principal, detalhe mais importante aqui. Quando joga F por E5, ele pode tomar de peão em E5. Ou de cavalo, tudo bem. Mas de peão é muito sólido. Porque aí o bispo nunca entra no jogo. Então o Fischer comenta que por isso que o cavalo C4 foi um erro. Ele fala que o certo era F por E5. Continuar abrindo a posição. E assim... Isso deixa um pouco mais instável o jogo das pretas. E ele fala que aqui as brancas têm vantagem em todas as posições. Em todas as variantes. Então vamos começar a acompanhar, né? Porque quando o Fischer fala que tem vantagem em todas as variantes, a gente sabe que ele vai analisar todas mesmo, né? Então ele analisa aqui, dama por E5, torre por F7 e dama por G3. Aqui tem uma jogada muito forte pras brancas. Um lance bem temático, assim, muito bom. Então, como vocês jogariam? É, agora nessas análises dele aqui vai ter um monte de exercício. Então, começando por esse, jogam as brancas. Bem, a ideia que se repete em várias posições e que é muito forte é E5. Naturalmente ativando o bispo aqui. E ele fala que se dama por E3, se dama E3 cheque, dama por E3, dê por E3, cavalo C4, com uma vantagem clara para as brancas. Afinal, realmente o branco tem uma posição muito forte aqui, né? Esse peão está meio perdido, mas é mais pela atividade das peças brancas. Do bispo, combinado com a torre. E esse cavalo fica atrapalhando a coordenação, porque se ele sair, leva cavalo D6. E em breve essa outra torre vai ficar ativa também. Então, assim, dá para ver que está bem difícil já para as pretas. Ele também fala que se B por A3, cavalo C4. Agora o cavalo C4 vem em melhores condições, porque se tomar em E5 vai cair F7 depois, né? Cavalo E5, dama E5, torre F7. Então, torre F8. Mas aí, torre por F3. E as brancas também têm bastante vantagem. Aqui também tem uma boa vantagem. Porque se B5, que parece um lance bom, que ataca o cavalo e parece deixar a torre no ar também, né? Ele fala que pode ser respondido aqui com dama G4, exclama. Afinal, se o rei sai para a coluna B, as brancas vão ter um torre B1, cravando o peão, né? E se joga... Se cavalo por E5, dá IA por B4, já está ganhando tempo atacando A7. Rei B8, cavalo F3, tentando desalojar o cavalo. F6. Mas agora vem um lance muito bom, que é dama F2. Tocando em D4. Então, percebam que as pretas não têm tempo de estabilizar a posição, né? O Fischer começa a mostrar várias linhas onde... O objetivo é colocar o máximo de pressão possível e rápido na posição adversária, sem o Petrozean ter tempo de conseguir uma estrutura sólida. Ele fala que se dama por B4, cavalo por E5, F por E5 e dama F7. Com forte pressão das brancas. Afinal, torre de FB1 é uma ameaça, né? E as peças pretas não conseguem coordenar facilmente, porque o cavalo atrapalha a comunicação das torres. Se... E aí ele dá cavalo por F3, dama por F3, cavalo D6. Ainda na esperança de trazer esse cavalo de volta, né? Pra E5. Colocar um outro cavalo em E5. Porque se dama por B4, aí é 5. Sempre chega essa ruptura abrindo a diagonal, além de torre de FB1, que é uma ameaça, e o ataque já é muito forte. Então ele dá cavalo D6, torre A5, A6. Imagino que ele estava ameaçando dobrar aqui, né? Esse cavalo F7, por exemplo. E aí quando dá A6, B5. Então A6, dama F4, cravando o cavalo. Torre HE8, torre D5. E as brancas têm uma pressão muito forte, né? Pra começar, ele já está ganhando um peão aqui. Já está ameaçando ganhar um peão. E finalmente... Rei B8, A por B4. Se cavalo por E5, cavalo F3 transpõe pra linha que a gente acabou de ver. E se cavalo por B4, cavalo C4. Cavalo C7. Bom, cavalo C6, na verdade, né? Ele comenta que se cavalo C7, aí as brancas aumentam a pressão assim. Cavalo D6, toca em F7 ali, torre HF8. Torre FB1. Cavalo de CA6. Dama D2. Não pode tirar o cavalo daqui, né? Se tirar o cavalo, leva a torre por B7 ganhando a dama. Dama por D5. Mas nessa posição tem um arremate bonito pras brancas. Então aí é um exercício de tática pra vocês agora. Descobrir qual é o arremate das brancas nessa posição. Bom, é só procurar o jeito mais direto de atacar, né? Então ele dá cavalo por B7. Elimina o peão de B. Já abre a coluna. Rei por B7. E aí vem torre toma A6. Um lance brilhante, né? Com ataque ganhador. Afinal, rei por A6, dama por B4. E não dá pra evitar torre A1. O único lance pra isso seria a dama A5. Só que ele leva esse mate. Dama B7. Então ele dá, em vez de cavalo C7, o cavalo B6 mesmo. Pra continuar controlando a casa D6. Dama F3. Tô mantendo a pressão em F7. E aí tô F8. E a gente tem outra pergunta que é... Como as brancas continuam o ataque aqui? Parece que as pretas estão, de novo, assim, a um passo de ajeitar a posição. Mas como as brancas continuam aumentando a pressão do ataque? Bom, o segredo dessas... Essas análises mostram, né? Que o segredo, a ideia-chave, é sempre lutar pela iniciativa. As brancas têm que pegar a iniciativa do jeito mais direto e mais rápido possível. Então ele dá E6. Não pode tomar de peão, toma de dama. E aí E5. Então entrega o peão de E pra avançar... Entrega o peão de E5 em E6 pra avançar o outro peão e abrir o bispo. E aí ele fala que no próximo torre de FB1, né? E o ataque das brancas já é ganhador. Afinal, basicamente todas as peças brancas vão participar do ataque, né? As duas torres. A dama e o bispo. E o cavalo também, eventualmente. O cavalo tá sempre entrando por D6 ou A5. E essa já é uma posição que parece realmente desesperadora pras pretas. Mas é interessante porque o que o Fischer mostra... Nessas análises, que ele fala que o certo era F por E5... É que as brancas deveriam continuar mudando a estrutura... Pra deixar a posição das pretas no centro mais instável. E o Fischer talvez subestimou o potencial disso, né? De continuar abrindo o jogo. De remover o bloqueio do peão de E4. Porque talvez ele viu algumas variantes onde as pretas não tomavam em E5... E não deve ter percebido que depois ele tinha essas ideias de E6 e E5, né? De entregar os peões pra ativar o bispo. Mas a chave era isso. Ele tinha que jogar muito... O mais rápido possível pela iniciativa abrindo a posição. Ele comenta que jogou cavalo C4 e só tinha considerado B por A3. Só que agora, sim, F por E5 vai transpor pra uma das variantes que a gente viu ali... Que a gente acabou de ver. Mas o Petrozena não joga B por A3. Ele joga F6 e mantém, né? Mantém o controle da posição muito bem. Inclusive, depois de reforçar o ponto E5, ele pode já ameaçar cavalo D6... Pra trocar o cavalo das brancas. E aí, sim, vai ser muito difícil de atacar sem conseguir ativar esse bispo. Porque todas as posições que a gente viu de ataque envolviam a atividade do bispo das brancas. Mas, ó... Por incrível que pareça, a gente já viu tudo isso e nem chegou na melhor parte ainda, tá? Nem tá no momento mais interessante dessa partida. É o momento mais doido. Então, ele jogou F por E5 mesmo. Mas aí, F por E5. É... Que ele fala... Ele comenta que com o peão em E5 no lugar do cavalo, é muito mais difícil de abrir a diagonal e incluir o bispo no ataque. Por isso que ele deveria ter tomado primeiro. Aí, jogou A por B4. E aqui, o Petrozena continua coordenando bem a posição dele com o cavalo C7. Esse era um dos planos que ele tinha com o cavalo em E8, né? Ele pode ou levar pra D6, pra trocar o cavalo das brancas, ou pra C7. E aí, o peão de B não avança mais. Foi cavalo A5 aqui. O Fischer ainda tá tentando criar algum tipo de tensão, né? Mas ele fala que o próximo lance do Petrozena foi bem forte. Foi uma jogada muito firme. Então, a pergunta é... Qual é a próxima jogada do Petrozena aqui? O que vocês fariam? Realmente, a jogada do Petrozena, do ponto de vista estratégico, assim, posicional, é um lance que chama atenção. É bonito. Ele jogou o cavalo B5 aqui. Muito firme. O cavalo fica numa posição super sólida. Defende o peão de A7 e ainda pode pular pra C3, às vezes. E aí, o Fischer até escreve... A essa altura, eu já sabia que o Petrozena tinha tomado o controle da partida. Ele nem considerou o cavalo por B4 aqui, abrindo linhas na ala da dama. Porque esse é o tipo de posição que o Fischer ia pensar... Bom, na pior, eu tenho um pouco de compensação. Porque eu tenho a coluna B e a coluna A abertas pra tentar criar um ataque. No mínimo. Então, mesmo que ele pegue o peão de B4, eu vou ter chance. Mas o Petrozena nem... Ele era um cara que tinha um pensamento profilático, um pensamento preventivo tão bom, que ele nem se metia nesse tipo de risco desnecessário. Ele nem considerava isso. Então, ele... Cavalo B5 aqui, super sólida, que foi o lance, que é fino. Aí foi cavalo por C6, B por C6, jogou um torre F2 o Fischer. E aqui fez G6, o Petrozena. Afinal, se dama por B4... Nesse momento, dama por B4 é ruim. Não que ele não vá tomar em B4 em algum momento. A gente vai ver que isso acontece na partida. Mas agora é ruim, porque leva a dama G4. E aí, quando torre D7, torre F7. Torre D8, dama por G7. As brancas recuperam o peão e tem alguma atividade, né? Então, ele joga G6. Com o objetivo de deixar esse peão a salvo. Então, ele começa a ameaçar tomar em B4 às vezes, porque dama G4, cheque, é só tirar o rei. Mas esse é um momento interessante, porque é uma coisa que a gente tem visto nas partidas do Fischer. É que ele tinha um espírito de luta muito forte, né? Ele era um jogador muito difícil de vencer, porque ele tinha um espírito de luta absurdo mesmo. Então, por exemplo, nessa posição, ele percebe que deu errado já a abertura. Aqui o Fischer viu que ele tá pior. Que posicionalmente ele já tá pior. E que se ele não fizer alguma coisa logo, a posição dele vai deteriorar muito rápido. Ele vai acabar perdendo. Então, ele percebe que é a hora de tentar criar contra-jogo, né? Contra-chances, assim. Então, a pergunta é... Como você faria isso no lugar do Fischer, né? O que as brancas têm que fazer aqui pra tentar criar algum tipo de tensão pra não perder fácil, né? Pra oferecer uma luta. Bom, na ala da dama, dificilmente vai ter alguma coisa pra criar. Porque a posição das pretas tá muito estável, graças ao cavalo de B5, né? O que dava pra fazer na ala da dama, o Fischer já fez. Ele tentou abrir ali, mas o Petrosinha manteve relativamente segura a posição. Então, ele não tem alternativa. Nenhuma alternativa lógica, eu acho. Além de buscar jogo na ala do rei. E ele faz isso. Ele joga H4. Que é um lance útil. Não só porque ele pode ativar o bispo por H3, pra esse bispo não ficar passivo pra sempre. Como ele também pode criar tensão na ala do rei com H5. E esse é meio que o único jeito, assim, de manter as pretas um pouco ocupadas. Então, aqui o Petrosinha jogou o rei B7. Mas o Fischer comenta que, geralmente, espera-se que o Petrosinha... Espera-se que o Petrosinha simplifique e simplifique a posição até chegar num final muito melhor pra ele, né? Então, ele tava esperando a torre de Hf8. Que ele, segundo o Fischer, era bem forte, inclusive. Mas aqui aconteceu um negócio curioso. Porque ele jogou rei H7. Rei B7, quer dizer. E quando o H5, que é meio que o que tem pra fazer de brancas aqui, ele faz dama por B4. Agora ele toma o peão. Mas o Fischer diz que isso é arriscado. E que ele ficou surpreso que o Petrosinha permitisse tanto contra-jogo nessa posição. E, realmente... Considerando a natureza do Petrosinha de ser um jogador super sólido e que quase não corria riscos, é meio curioso ele ter tomado em B4 agora e ter permitido um pouco de uma atividade das brancas, né? É um pouco estranho. Talvez ele confiou muito na posição dele. Ele achou que não tinha nada. Porque o Fischer comenta que torre Hf8 ainda manteria uma boa vantagem pras pretas. Ainda era o lance certo. Mas no caso de G por H5, dama H5 e torre Hf8, aí as brancas tem torre F5. E isso já dá um bom contra-jogo. Porque ele coloca a pressão em E5 e se trocar aqui ele vai tomar de peão, né? Colocando o Bispo no jogo. Aí já é perigoso. Mas assim, torre Hf8 era super firme. E era bom. Mas ele jogou dama por B4. E aí foi torre F7, rei B6. Eu imagino que foi nesse recurso que o Petrozin confiou, né? Nessa ideia de levar o rei pra B6. Ele achou que o rei ficava muito seguro aqui, que não ia acontecer nada. O cavalo tá sempre defendendo A7. E é isso, né? Brancas com peão a menos limpo. Mas o Fischer analisa uma variante interessante que é assim. Rei B8. Aí dama F2. E agora torre de Hf8. E ele fala que nessa posição, as brancas têm um recurso bem legal. Uma ideia bem interessante. Então a pergunta é... Que recurso aqui que dá pra jogar de brancas? É uma ideia bem legal mesmo. Bem criativa. Jogam as brancas. Então, esses momentos, eles mostram como o Fischer... Realmente tinha muito desse espírito de luta. E como ele tinha uma visão absurda nas posições quando ele começava a ficar pior, assim, né? Porque ele começa a lutar e achar recursos que colocam uma pressão inesperada em cima do adversário. Então a ideia que ele mostra aqui é bem legal. As brancas jogam o C4 nessa posição. E dama F2 é um lance que serve pra isso. Assim, ele tem várias ideias, na verdade. Dama F6 é uma possibilidade. Ele pode tentar invadir com a dama. Mas ele já tá de olho no outro lado. Lá na ala da dama, ele tá preparando esse C4 pra desestabilizar o cavalo de B5. Olha a visão do cara, né? Uma visão, assim, muito boa. Uma visão tática genial. Porque torre HF8 leva C4. E o detalhe é que se dê por C3 ampassant, agora a dama também tá apontando lá pra ala da dama. Então ele tem, simplesmente, torre de A a 7. Torre F7, dama B6. E as brancas ganham. O branco tá dando mate nessa posição. Incrível, né? Mas, rei C8. Não, na verdade, é. Rei C8, eu acho que torre A8, assim, vai acabar ganhando. Fácil. E se joga cavalo C7, aí vem o dama F6. E ele fala que aqui já tá melhor pro branco. Brancas, vantagem clara já nessa posição. Porque, de repente, ele tá atacando C6, D8, F8, E5. E esse rei tá em perigo. Então já é difícil das pretas manterem o controle. Muito difícil. Coluna B tá aberta. Então, vários perigos já na posição. Por isso jogou o rei B6. Mas, como a gente acabou de ver nas variantes, eu ia colocar como exercício, né? Mas, na verdade, agora já entregou um pouco da ideia. Porque com o rei em B6, continua tendo o mesmo tema. Então ele joga dama F2. Pode ser que o Petrosian não percebeu os perigos dessa posição, né? Eu imagino que ele gostou dessa ideia de levar o rei pra B6, mas não percebeu que dama F2 era tão forte. Porque começa a ter esses recursos com C4 ou com dama F6. Eu acho que ele só imaginava que, depois de dama F2, ele vai ter torre de HF8. Então, ele fala que além de aumentar o controle na coluna F, nessa casa a dama prepara a ideia de C4. E aí é interessante perceber que, apesar das brancas terem peão a menos, o que mais importa nesse momento é a segurança do rei ali. É o potencial da iniciativa das brancas. Então, o peão a menos é menos relevante agora. E isso dá um exemplo instrutivo de como lutar em posições inferiores. Porque quando você tem um peão a menos, você tem que justamente tentar procurar uma forma de criar uma posição onde esse peão não tenha importância. E aqui é esse caso. Porque, de repente, as brancas estão tendo ideias de ataque. E aí já o material não é a coisa mais importante. Então, aqui jogou a5. O Pedrozinha, além dele começar a avançar o peão, acho que ele já estava começando a ter medo de umas posições com o peão caindo ali em a7. Então, por exemplo, se torre de HF8, C4, isso já deixa as pretas em apuros. Porque se cavalo C3, torre de A7, ganha. Já tem uma posição ganhadora. E outra linha que o Fichero analisa é dama C5. Que aparentemente evita o C4 porque bloqueia a diagonal. Porém, vem do mesmo jeito, C4. E quando dê por C3, torre A6, desviando o rei da dama. As brancas ganham. Então, jogou A5, mas aí veio C4 do mesmo jeito. E ele fala que cavalo C3 é um lance aqui que subestima o perigo. Porque cavalo D6 era mais seguro. Expulsando, né? Tentando expulsar a torre de F7. Cavalo C3 interroga. Só que o Fichero, ele devolve com um outro erro. Ele joga torre F1 aqui. Pegando de vez o controle da coluna. Mas ele fala que esse lance foi ruim. Que ele tinha que ter jogado dama F6. E ele até coloca uma pergunta assim. Por que eu não joguei dama F6 imediatamente, né? Por que eu não fiz esse lance? Porque ele dá as seguintes análises. Se torre de DF8, dama por E5. Dá tempo de tomar o peão porque torre F7 e dama por H8. E aí quando dama C5, E5. Ele já dá uma vantagem clara aqui para as brancas. E fala que as pretas têm muita dificuldade. Não só por causa do reexposto. Mas porque o peão passado é muito forte também. E aí outra que ele analisa é. Se torre de H é F8. Aí torre F1 é muito forte. Porque o detalhe é que quando a torre por F7, ele não toma em F7. Ele toma em D8. Torre C7, torre F7. E as brancas ganham também. Não tem defesa para a torre de C7. E finalmente, depois de dama C5. Que é meio que o único, né? Precisa defender o ponto E5. Aí ele tem dama G7. E começa a ter ameaças pela sétima fila contra esse rei. Aqui ele dá umas variantes muito bonitas. Então vamos ver aqui algumas análises do Fischer que eu acho muito legais nessa posição. Se rei A6. As pretas parecem controlar o cheque com a dama. Só que perde. Por causa de torre A7. Dama por A7, torre A5. Rei A5, dama A7. Tem duas torres pela dama. É verdade. Só que depois de rei B4, dama B6, rei A3 e C5. Esse peão aqui é muito perigoso. Inclusive, ele não toma em C6 primeiro, eu acho. Porque além do peão estar bloqueado, em C6 estar fixado. Com C5 ele pode estar preparando para ativar o bispo ali. Bispo H3, bispo E6. Para aumentar o potencial ali em cima do rei preto. Criar mais ideias em cima do rei preto. Se joga A4, aí um lance muito forte aqui é torre A7. Está ameaçando mate, né? Dama B7. Então joga... É, na verdade, nessa posição meio que está ganho. Na verdade está ganho, ameaça dois mates, né? E não tem como parar os mates. Ou... Torre A8. Torre B7. Rei A6. Dama C7. Aí ele dá uma variante muito bonita também. Torre Hc8. E vamos ver se alguém descobre aqui. Porque aparentemente o preto defendeu tudo, né? Defendeu a casa A7. Defendeu A5. Torre Hc8 ganha um tempo em cima da dama. Só que tem um lance brilhante aqui para as brancas. Então... Jogam as brancas. É uma jogada que arremata na hora a partida. E qual é o lance? Torre B5. Olha que beleza essa jogada. Faz uma obstrução, porque qualquer peça que tomar aqui em B5, ele tem torre por A5 mate. Se tomar de dama, aí C por B5 ganha dama, né? E se tomar em C7, torre de A, A5 mate. Ou seja, é muito... Muito monstro no cálculo o Fischer, né? E ele fala que a última linha aqui que ele dá é... Finalmente, torre de D, G8. Leva torre B7 check. Re A6, dama C7. E agora não dá tempo de jogar torre C8, porque tem torre A5. E quando dama por A5, torre A7 é mate, né? Desvia a dama de A7. As variantes são todas muito bonitas. Mas o Fischer não encontrou tudo isso na partida, porque senão ele teria jogado dama F6, né? E no fim das contas, ele acabou desperdiçando a chance dele. Talvez aqui é porque ele... Aí o problema desse momento... O do anterior, quando ele tinha que ter tomado em E5, é porque ele não percebeu que era muito importante tirar o peão de E5 para o bispo poder se juntar ao ataque às vezes. Aqui eu já acho que é um problema de visualização. Provavelmente, quando ele estava analisando, ele não conseguiu combinar a ação dessa torre com a dama e a outra torre. Ele não deve ter conseguido encontrar essas variantes onde as peças se combinam tão bem, assim, que são tão bonitas, né? Não é tão fácil isso na hora da partida, você enxergar bem os dois lados do tabuleiro. É algo raro, inclusive, jogadores que têm essa visualização super fina, assim, de conseguir ligar os dois lados do tabuleiro. Bom, ele jogou o torre F1. E agora foi A4. Ele fala que depois de torre F1, A4, as pretas seguem jogando com indiferença, que o Petrosian segue subestimando os perigos da posição. Ele fala que o dama D6 era mais seguro para já antecipar o dama F6, né? É até curioso porque é o tipo de lance que não seria tão difícil para o Petrosian, que ele tinha muito pensamento profilático, né? Pode ser que ele ficou um pouco incomodado com o dama B2, mas aí sempre tem o dama B4. Então, ele jogou A4. E aí foi dama F6, agora sim. Dama C5. Aí a gente tem uma posição também onde tem uma jogada muito forte para as brancas. Então, jogam as brancas. Bom, o lance aqui do Fischer é um recurso tático que ele encontrou, torre por H7. Ele fala que nessa hora ele já tinha decidido jogar para ganhar. Quando ele viu esse torre por H7, ele já estava otimista. Se dama G7, aí ele fala que as pretas têm, porque aqui é uma tentativa de criar as mesmas ideias que a gente viu anteriormente, né? Só que a torre não está mais em A1 e o peão não está em A5, então muda tudo. Mas ele comenta que as pretas teriam uma defesa com torre de DG8. Aí torre B7 cheque, ReA6, dama C7. Só que está faltando ali a torre em A1, né? Para aumentar a pressão. E aí dá para jogar torre C8, dama G7, torre de C, G8. Fazendo o famoso perpétuo na dama, ele coloca entre aspas, né? Porque a dama precisa ficar presa na defesa da torre. Então, as pretas aproveitam para ficar perseguindo com a outra torre ali, a dama branca. Porém, torre por H7 recupera o peão e as brancas estão de volta ao jogo, né? Foi torre de DF8, que é uma boa defesa, para não perder a torre em D8 ali com o cheque. Que aparentemente, segundo o Fischer, isso aqui força o que parece ser um final favorável. Dama por G6, torre F1, bispo F1. Torre por H7, dama H7 e A3. E ele fala que o Petrosian tinha confiado na velocidade desse peão aqui. Que realmente, assim, se você bate o olho nessa posição, a impressão que dá é que o peão de A3 vai ganhar a partida. Acabou, né? A impressão que dá é essa, que vai ganhar a partida. Porque ninguém segura esse peão. O bispo não chega a tempo, a dama não chega a tempo, ninguém chega. E aí, então? Acabou a partida? Mas agora, agora é que as coisas começam a ficar interessantes. Então, foi H6, A2. Dama G8, A1 dama. Ele joga H7. A gente tá prestes a ficar com 4 damas no tabuleiro. Que é a razão pela qual essa partida é muito conhecida, muito famosa. Porque não é todos os dias que você vê 4 damas, né? No tabuleiro. E o jogo rolando. Mas agora o Petrosian errou. Ele jogou dama D6. E o Fischer fala que ele tava muito apurado aqui, o Petrosian. E ele deixou passar uma ideia muito boa, que era Cavalho E2. Rê F2 e Cavalo por G3. E aqui ele comenta que as brancas não tem nada melhor do que um perpétuo com dama B8. Teria que ir pra um empate. Que eu, pra falar a verdade, não sei bem como que é. Mas eu imagino que seja assim, ó. Rê A6. Dama A8, dama A7, dama por C6. Aí não pode jogar Rê A5 porque leva mate. Então joga dama B6 e dama A8. É, é isso, né? Esse era o empate. Que o Petrosian tinha com o Cavalo por G3 e depois dama B8. Em vez disso, ele joga dama D6 pra controlar os cheques em B8 e D8. Só que, depois de H8 dama, a posição é insana. É uma posição onde os dois lados podem perder o controle muito facilmente. A gente tá vendo aqui os dois com quatro damas. E assim, normalmente, quando surge esse tipo de situação de quatro damas no tabuleiro, na hora já troca um par de damas. É tipo um lado promove, outro promove e troca. Alguma coisa assim. Mas aqui não. A gente tá numa posição que não tem troca forçada das damas. Então começa a ficar um caos. É muita coisa pra calcular, né? Se uma dama só já dá trabalho, imagina duas. Então, jogou dama A7. E agora o Fischer faz G4. De repente, ele tava com peão A-, agora ele tá com peão A+. Apesar que ele ainda tem esse bispo mal e... E bom, com duas damas no tabuleiro, os dois lados têm risco de levar mate, né? Mas o Petrosian fez re A7, dama A7 pra controlar de novo o cheque em B8. E aqui ele jogou G4, avançando o peão passado. Aí a gente tem uma posição interessante. Porque a ideia das brancas é combinar o avanço do peão passado com a atividade das damas. O potencial dessas damas. Então é importante encontrar o plano certo pras pretas aqui. Então pense o seguinte. Se você tá no lugar do Petrosian, qual seria seu plano de pretas nessa posição? Como que você jogaria? Ele encontrou uma ideia muito boa. Muito... Muito bonita também. O problema... Então como eu disse, os problemas dessa posição pras pretas são o seguinte. Além do peão passando aqui, o rei dele pode ficar exposto. Porque duas damas não é brincadeira, né? A qualquer momento pode ter um ataque de mate. Então ele percebe que ele tem um plano de defesa, mas também vai servir pra contra-jogo aqui. Que o Fischer fala que é uma boa trincheira improvisada. Que curiosamente o rei preto vai ficar mais seguro no campo das brancas. O rei vai se enfiando aqui atrás dos peões. Ele vai ficar mais seguro atrás dos peões adversários do que se ficasse por ali em B7 ou B6. E o Petrosian tem muito nas partidas dele essa coisa de usar o rei como uma peça de defesa ativa. Não só o rei ficar parado esperando o ataque. O rei dele vai pra cima às vezes. E essa partida é um exemplo disso. Aí a pergunta... Agora a próxima pergunta é pras brancas, né? Porque tudo bem, a gente sabe que o plano das pretas é invadir com o rei. Então a pergunta é... Qual é o melhor jeito de coordenar a posição das brancas? Qual é o jeito certo de coordenar essa posição? Bom, nesse momento o Fischer erra. Ele acaba devolvendo a chance que ele teve. Porque ele joga dama F8. Ele achou que essa era a melhor forma de impedir o plano das pretas de avançar com o rei ali. De entrar com o rei por trás. Mas na verdade o mais preciso era dama H2. Ele volta aqui. Tem uma pressão. Mantém o peão de E5 atacado. Mas o mais importante é que o rei não consegue entrar. Porque ele tem dama B2 sempre, né? Então esse rei acaba ficando inseguro. Agora ele fala que se dama F6, G5. E as pretas tem que voltar, eu acho, né? Ele fala que isso deixa as brancas com melhores chances no final. Ou se jogar dama A1, dama G7. E aqui o rei ainda não consegue subir porque agora o cheque vai ser por B7, né? Vai ser por trás. Ou se jogar dama A2, aí tem dama por A2, cavalo A2. Esse aqui é um erro bem grave porque depois de dama A2 e cavalo A2 sobra dama A8. Que ganha uma peça, né? Não tem como salvar esse cavalo. Se tirar ele pra C3 ou C1, leva dama A3. Ganhando a dama em D6. E se cavalo B4, aí leva esse aqui, ó. Aí até escolhe qual é o mate, né? Tem dama A7 que é mate. E tem dama A5 que é mate também. Então talvez a melhor linha é... E eu acho sempre engraçado quando chega nessa parte. As pretas jogarem dama de A7. Que é um lance bizarro, né? Dama de A7. Isso a gente não vê todo dia. Mas aí dama A8. E as brancas continuam com o ataque. Então essa era uma continuação muito promissora. Pelo fato de que seria muito difícil ele encontrar um lugar seguro pro rei. O rei fica meio travado em C5, né? Não pode nem voltar, nem ir pra frente. Então, no apuro, inclusive, seria muito difícil das pretas defenderem. Mas o Fischer jogou dama F8. E aqui o Petrosian respondeu com dama de A7 de novo. Esse outro lance engraçado. Que é o único. É forçado. Porque se dama por F8... Porque assim, primeiro que tá ameaçando dama por E5, né? Por causa da cravada. E se joga dama por F8. Dama por F8, rei B6, dama B4. E ele vai forçar um final ganhador. Se rei C7, dama E7. Caio E5. Fica dois peões a menos. E se rei A6, dama A3. Rei B7, dama por A7. G5. E nenhuma peça preta consegue alcançar o peão, né? Todas as peças estão muito longe. Cavalo A4, G6. Cavalo C5, G7, por exemplo. E o rei tá fora do quadrado. Então foi... Dama de A, E7. Ele joga dama A8. Ele ainda tá tentando manter as damas. Só que isso... É... Não foi a continuação mais precisa. Mas aí ele fala assim. Que aqui ele achava que esse era o plano certo. Porque ele consegue manter as duas damas. E vai pra cima desse rei. Porém... Como as pretas jogam aqui? Qual é a defesa correta? Bem, o que o Fischer não percebeu. É que dava pra continuar o plano do Petrosiano normalmente. Então ele joga rei B4. E quando dama H2, rei B3. O rei dá mais um passo. E olha que impressionante. Mas assim, essas marchas de rei do Petrosiano. Elas são... Cara, são muito impressionantes. E só ele conseguia achar essas coisas. No canal tem uma série que chama Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Se eu não me engano. Tem a partida Kasparov-Petrosian. Ou não. Ou ainda não chegou nessa. Mas... Ah não. Essa partida Kasparov-Petrosian tem no Teste do Tempo. Na série do Teste do Tempo. Que é uma partida que também ficou muito famosa. Porque o Petrosian joga um rei B7 e rei C6 em cima das peças do Kasparov. E ele ganha. Ele vai indo com o rei pra cima do ataque e ganha. Mas vocês podem ver que em 1959 ele já fazia isso contra o Fischer, né? E aí ele fala que o Petrosian habilidosamente usa seu rei pra manter as duas damas sob controle. Incrível, né? Mas o cavalo tira A2, o rei tira B2, o rei tira C2. Ele não deixa as damas brancas avançarem. Ele fala que nessa posição tremendamente complicada as brancas selaram sua jogada secreta. E a jogada secreta do Fischer foi dama A1. Mas ele fala que depois da partida um observador, um sapo, alguém que tava assistindo o torneio perguntou pro Petrosian se ele achava que C5 poderia ser o lance ganhador da partida. Aí o Fischer fala Petrosian que certamente havia analisado a posição durante muitas horas sem saber, claro, qual era o lance do Fischer. Porque só pra explicar pra quem não sabe quando na época tinha essa coisa do lance secreto porque não tinha relógio digital, né? Então assim, eles jogavam só com analógico. Aí era assim, depois de, sei lá, quatro horas de partida eles faziam a suspensão. Suspendia a partida. O lado que tá na vez que no caso são as brancas tinha que passar do 40 primeiro, né? Aqui já tá no 41. O lado que tinha a vez que no caso são as brancas faz o lance secreto. O lance secreto ele pode pensar na mesa na jogada aí ele não vai fazer o lance ele vai escrever num envelope. Porque senão digamos que ele tem uma vantagem injusta, né? Ele vai pra casa e ele fica analisando a posição. Então ele tem que decidir na mesa ainda tinha, né? Que decidir na mesa ainda qual era o lance dele escrever num papel e colocar num envelope. O árbitro ia lá colocava o envelope em algum lugar e aí os dois jogadores iam pro hotel iam descansar porque eles iam jogar a sessão de adiamento depois ou no dia seguinte. Aí sim os caras podiam analisar a posição. Só que o cara que selou o lance já sabia a posição que ele tinha que analisar. No caso o Fischer aqui que é depois de dama 1. O Petrosian por outro lado ele não sabe que o lance do Fischer é dama 1 porque o lance tá selado ele só vai saber quando eles voltarem pra jogar. Então ele tem que analisar várias jogadas tudo que for possível aqui, né? Inclusive C5. Ele tem que analisar sei lá dama G2 dama 1 dama D2 várias coisas porque ele não sabe qual foi o lance que o Fischer selou. Mas aí ele comenta que o Petrosian com certeza tinha analisado essa posição durante muitas horas sem saber claro qual era o meu lance simplesmente respondeu pro cara não sei. O cara perguntou será que C5 ganhava? O Petrosian tinha analisado pra caramba a posição e falou pô, não sei. Porque aí o Fischer fala que os boletins do torneio sugeriam C5 dama por C5 ele fala que se dama G6 as brancas ganham agora tem bis P2 e aí a ideia é que quando dama de G, G5 por exemplo dama de G, G5 bizarro, né? Que é pra entrar aqui pra ter uns perpétuos as brancas tem um tema ganhador que é bispo D1 que esse sim discordena, né? De vez a posição das pretas se cavalo D1 com certeza tem um mate aqui com duas damas, né? Vamos achar dama de H, A2 rei C3 dama A3 mate por exemplo ou rei B4 dama de 8 A5 mate mas ele fala que dama C5 mesmo e aí dama G8 essa era a ideia, né? abrir a diagonal pra ter mais um jeito de atacar o rei adversário rei A3 e dama C2 parece que vai dar mate mas segundo o Fischer ele ainda acha que dá pra segurar a posição dama B4 dama A8 dama A4 mas não cavalo A4 porque aqui tem dama C1 rei A2 dama G8 agora incrivelmente as damas cercaram o rei, né? não tem pra onde ir tem que jogar dama B3 e aí dama C2 aproveitando a cravada pra ganhar a dama então ele dá dama A4 dama por A4 cavalo A4 dama C6 e os analistas diziam que aqui as brancas tinham chances de vitória mas o Fischer acha que depois de cavalo C3 ele acha que ainda é empate que as pretas podem empatar eu sinto assim do ponto de vista prático que provavelmente só que as brancas não ganham mesmo porque eu acho que as pretas tem muito contra jogo usando o cavalo e a dama nas casas pretas então tem dama G5 tem as vezes cavalo D1 e cavalo E3 tem dama F4 entrando esse rei tá meio aberto não sei eu sinto que a posição das brancas eu concordo com o Fischer sinto que a posição das brancas é meio precária tá muito exposta pra jogar pra ganhar mas era essa a sugestão C5 o Fischer jogou dama A1 e aí claro dama A1 ameaça mate aqui em B2 então não tem muita alternativa tem que jogar dama A3 aí foi dama por A3 rei por A3 agora a gente volta pra uma posição mais normal de uma dama só pra cada lado mas a luta ainda tá seguindo jogou dama H6 Fischer fala que agora as brancas tem que concentrar as forças na promoção do peão de G4 né que é o objetivo principal é a maior vantagem dele ter o peão A1 mas aí o Petrosian segue lutando muito bem então a pergunta é como vocês jogariam agora o que você jogaria no lugar do Petrosian nessa posição bem as brancas tem esse plano muito claro de avançar o peão assim de disparar o peão e vai embora porque o cavalo não vai mais chegar a tempo de segurar o peão e se ele jogar muito passivo e deixar o peão chegar em G6 por exemplo a posição já vai ficar muito difícil então as pretas tem que buscar o contra-jogo o mais rápido possível desde agora e aí ele ignora o peão do C6 que tá caindo por exemplo ele joga dama F7 um lance muito fino com a ideia de invadir de entrar por F4 ou F3 e já criar contra-jogo em cima do rei das brancas aí foi rei G2 o lance do Fischer porque ele comenta que se dama por C6 nem é dama F4 que eu acho a jogada ele dá cavalo D1 muito fino esse lance porque não tem como evitar dama F2 não tem jeito pode dar uns cheques ali mas não adianta nada no fim vai continuar a dama chegando em F2 capaz até que o preto ganhe já isso aqui do nada então qual que é a ideia dele ele joga rei G2 pra melhorar um pouco o rei tipo pra controlar algumas casas principalmente F3 mas tem uma armadilha também que se jogar cavalo D1 agora ele faz dama C1 cheque obriga as pretas a jogarem cavalo B2 e aqui o branco fica a ganha porque o cavalo tá fora de jogo não tem nenhuma perspectiva mas o Petrosian percebendo isso joga rei B3 que lance ele renova a ameaça de cavalo D1 agora porque dama C1 não é cheque mais então foi dama D2 só que isso automaticamente já obriga as brancas a ficarem com a dama numa posição mais passiva em D2 jogou dama H7 outro lance bom e aqui foi rei G3 que o Fischer fala que foi uma pendurada tática foi uma omissão tática mas no caso de G5 é dama H4 e ele acha que as pretas tem bastante contra jogo nessa posição tá muito ativo mas quando ele joga rei G3 ele acaba furando aqui um detalhe importante então a pergunta é o que o Fischer não viu na posição o que ele furou aqui bem é raro a gente ver o Fischer omitindo alguma coisa taticamente mas pra vocês verem que em posições difíceis mesmo os melhores jogadores acabam furando alguma coisa porque é muito cansativo você ficar calculando o tempo inteiro durante uma partida já de quase 50 lances que já teve de tudo que teve até 4 damas no tabuleiro o que ele não viu aqui foi dama E4 esse recurso tático bonitinho e ele fala que ao omitir a última jogada do Petrosian ele ficou um pouco abalado já que o Fischer já já sentiu o drama né ele acabou reagindo mal com dama F2 ele fala que esse aqui interroga é ele comenta que D por E4 não dava porque aí cavalo por E4 RH4 cavalo por D2 G5 dispara o peão é verdade só que é só jogar cavalo por F1 e quando G6 D3 e as pretas ganham né os dois lados vão promover mas as pretas vão ficar com uma peça a mais e ele comenta que também não era bom dama D1 aqui essa tentativa de desviar o cavalo porque aí cavalo D1 D por E4 cavalo E3 bis P2 cavalo por C4 aqui o detalhe é que se tomar em C4 rei C4 e jogar G5 de novo ele tem D3 esse é o lance que ganha ou que fica melhor né não dá tempo de voltar pro quadrado se rei C5 G6 mas ele tem D3 porque o rei branco não entra né rei F2 rei C3 rei E1 rei C2 e vai promover então ele dá aqui cavalo C4 G5 mas aí cavalo D6 G6 e cavalo E8 cavalo chega bem na hora just in time né de parar o avanço do peão e as pretas tem dois passados aqui e vão ganhar mas Dama por C3 também não serve D por C3 D por E4 C2 ninguém pega o peão mas ele fala que G5 aqui era o certo era a reação correta com uma posição complexa e muita luta ainda porém Dama por E4 ele jogou Dama F2 e aqui o Petrozinho fez Dama H1 que é um lance fino e aqui o Fischer fala que ele ofereceu empate com medo de que fosse recusado eu acho até estranho porque ele ofereceu empate na vez dele né não sei se antes essa regra era diferente porque hoje em dia você não pode a regra é assim você não pode oferecer empate sem ter feito um lance ele tem que ele fazer um lance primeiro e aí oferecer empate para o adversário você não pode oferecer assim sem ter jogado mas pode ser que antes a regra era outra porque ele fala que aqui ele ofereceu empate com medo de que fosse recusado já tinha acabado de levar um golpe né já estava claramente abalado porém o Petrozinho depois de lutar tão duramente pelo empate não estava obviamente pronto para reajustar seu espírito de luta e jogar para ganhar e aí ele aceitou o empate mas dá para perdoar né porque a gente viu que assim na partida o Petrozinho ficou melhor na abertura ele ficou até com pior a mais só que aí o jogo teve uma reviravolta absurda que a iniciativa passou para o Fischer e aí o Fischer que ficou melhor e parece que ficou até ganho uma hora aí teve aquele final absurdo de quatro damas e agora ele voltou a ter chance de jogar para ganhar de novo mas psicologicamente é muito cansativo né você passar por todas essas fases durante a partida então com certeza ele já estava exausto mas o Fischer termina falando que aqui a iniciativa já está com as pretas ele fala que depois de dama H1 se jogar bispo G2 e dama H6 e o preto está claramente melhor porque o peão não avança e se jogar G5 aí ele tem E4 aqui bem preciso esse né e ele comenta que aqui as brancas teriam uma defesa difícil pela frente no final então ele dá vantagem clara para as pretas mas no dama H1 o Fischer deu uma oferecida malandra de empate que o Petrosian aceitou já estava meio o Petrosian já estava meio cansado também achou melhor garantir o empate mas bom como eu disse acho que a expectativa foi justa essa é uma das partidas mais doidas do livro acontece de tudo o Fischer fica pior na verdade ele podia ter ficado melhor na abertura só que aí ele faz um erro e fica pior aí ele começa a lutar a posição vira quatro damas uns lances né umas coordenações absurdas ali de dama para achar os dois reis meio em perigo e termina ainda com um golpe tático assim uma proposta de empate do nada né então essa foi uma das essa é uma das várias lutas assim muito interessantes que o Fischer teve que travar com o Petrosian depois de um tempo quando ele quando o Fischer realmente ficou muito forte ele passou a ganhar várias partidas do Petrosian mas mas a gente já viu duas nesse livro que ele sofre na mão do Petrosian né uma eu acho que foi logo tipo a terceira partida deixa eu conferir aqui foi bem isso a terceira partida e essa agora né então ele aprendeu muito com as partidas dele com o Petrosian porque o homem era duro né era difícil pra caramba tinha que tinha que jogar muito bem mas eu gosto dessa partida porque eu acho que o Fischer luta muito bem quando ele fica mal é um exemplo bem instrutivo assim de como você pode complicar o jogo como você deve complicar o jogo quando você tá ficando mal estrategicamente né ele vê que ele tá posicionalmente pior que vai cair o peão de B4 ele já acha um contra-jogo na hora assim e esse contra-jogo dá bastante certo mas é isso pessoal partida 16 do livro Minhas 60 Melhores Partidas a gente continua estudando o livro espero que vocês tenham gostado das análises se você gostou aí não se esqueça de deixar o like se não for inscrito no canal de se inscrever divulgar pra galera aí pra quem tem interesse de estudar esse livro por exemplo e deixa nos comentários aí também o que você achou da partida das análises né então é isso valeu pessoal e até a próxima mal